Just all the night, like if I'm back tonight Cara, um monitor me complica demais, véi Muito Meu Deus É horrível, horrível Tá acabando com o bagulho da live Bora jogar um fau-fau Ai, socorro É, eu não sei porque que tá assim Tá com a roupa toda modificada Eu não uso essa roupa Eu uso a roupa do Brasil Com esse aqui mesmo Salvar Cadê? Solo É que eu não tô conseguindo jogar nenhum jogo Se não, depois eu tenho que ver isso Porque o meu computador tá funcionando tranquilo Oxi Sassá mandou dois reais e colocou Lucas, seja melhor que seus amigos no fau-fau-se Ó o Sassá mandando o Pix, valeu Sassá Dois reais no Pix, ó Eu não sei porque que não saiu a voz Tinha bem como tu mandar mensagem de áudio Ó, ó Errei Burrão Eu conseguia pular aquilo ali Ó como é que vai, ó como é que vai O melhor, cara O melhor daqui, ó Pô, sem música é ruimzão Vou colocar a música já já Calma aí Errei Perdi o Nitro Perdi o Nitro Vou classificar Classificou Ó como é que foi É F Cadê? X League of Legends Não, vou colocar isso aqui Vambora Sério, pode mandar Pô, eu te falei que dava É que tu não prestes a atenção Se eu colocar exclamação Pix Será que vai? Ou exclamação Live Não vai Eu tenho que configurar os bootbots Cara, o LOL eu joguei em 720p Era pra me jogar em 1080 A 60 Eu sou um completo burro, né Agora vamos jogar aqui A fase Z do Sonic Que isso? Fui jogado pra fora Tem que pegar 20 Tem que pegar 20 Vou pegar os anel Pega os anel de todo mundo Pega o anel Impossível de pegar anel Pega o anel deles Cadê? Vou pegar o anel Pô, não é possível que eu vou Não é possível que eu vou ser eliminado Na segunda Não, qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Nada a ver ser eliminado na segunda Nada a ver Nada a ver ser eliminado na segunda Nada a ver Nada a ver Pega o anel Fui eliminado na segunda Tá, não dá pra escutar áudio Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Áudio, dava pra mandar lá no aplicativo Do 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 negócio aí Do LivePix Que ia aparecer sua voz aqui E eu perdi, né Vamos pra próxima Oh My precious is waiting Is this entertaining My precious is waiting Is this entertaining Ai ai This is magic with my bones Ai 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 Got this feeling And my soul And I'm living on my soul This is magic with my bones Falta quanto? Faltam 4 seguidores Pra eu atingir Os 130 seguidores aqui Mané Ai o que a gente vai fazer com a meta? A gente vai aumentar a meta Se a gente bater a meta Batendo a meta A gente dobra a meta Dobrando a meta A gente triplica a meta E depois A gente volta pra meta anterior O que que tem que fazer nisso aqui gente? Oh my Fique na zona Fique na zona Fique na zona O que que faze horrível Que faze horrível Essa aqui hein Não gostei Olha isso Pô Na moral Na moral Que faze ruim Eu sou muito burro É agora É agora É agora É agora Classificou Aqui Eita Que isso Ai Ai Na moral Põe na moral Pega ai Ah, tu asmou, né? Tu asmou porque tu viu que eu tava perdendo aqui, né? Odiei essa fase, na moral. Pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou jogar normal game porque eu não vou nem arriscar com o pessoal lá do... Acabar com a ranqueada dos outros. Tchau, tchau. Aqui eu sou profissional. Aqui eu sou profissional. Ó, ó. Ó, ó, ó. Como é que é profissional, ó. Aqui eu sou muito profissional. A gente vem aqui. Aí gira aqui de novo. Aí pega aqui. Pegou aqui? Vem pra cá. Veio pra cá. Vem pra cá de novo aqui. Volta. E volta pra cá. E vem pra cá. E volta pra cá assim. E volta pra cá. Tá vendo como é que eu sou profissional aqui? Ó, 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 ó. Aí vem aqui. Pega aqui. Vem até aqui o outro lado aqui, ó. Vem até do outro lado. Vem pra cá aqui. Voltou. Voltou. Pegou. Pegou aqui. Pegou aqui. Pulou. Levanta. Levanta. Levantou. Pegou aqui. Foi de novo. Tô quase caindo. Não vou. Aí vem aqui. Vem aqui. Olha pra cá. Olhou pra cá. Pegou aqui. E foi aqui de novo. Aí chegou aqui. Pulou. Levantou. Levantou. Pulou. Pulou. Pegou aqui. Pegou aqui. Apanhou de todo mundo. Aí vem pra cá. Vem aqui. Pega aqui. Ó. Como é que vai? Passei. Viu? Bravo demais. É assim que se joga pau-paus. Cara. Eu acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho o brilho aqui. Pra minha testa ficar normal. Quer ver? Não ficou. Se eu fazer assim. E trocar. A gente vai perdendo o Sonic de novo. Porque essa fase aqui é muito ruim. É um lixo. E eu pego aqui, ó. E eu pego aqui, ó. Correu. Pulou. Caiu. Caiu. Tomou porrada. Tomou porrada. Vem aqui. Correu de novo. Pega três. Pegou três. Corre aqui de novo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai jogado pra cima. Joga pra cima. Pega aqui. Pegou três aqui. Pegou aqui uma. Não. Não sai não. Não sai não. Não sai não. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pra baixo. Começa a correr igual maluco. Vem aqui. Pegou aqui. Vem aqui de novo. Pega os três aqui. Aí corre aqui. Pega mais três aqui. Faltou som. Faltou som. Faltou som. Vou passar. Passei. Lê a mensagem. Eu não vou colocar essa música, não. Oi, Leona. Tô empolgado. Tô empolgado. Né? Concordas comigo? Pera aí. Eu vou colocar. Só porque eu só tô pedindo. Eu vou colocar aqui. Blackpink. Cadê? Sacanagem que é isso. Fala com o Miguel que eu tô jogando Falfaust. Ih! É agora, hein, galera. É agora que eu ganho? Você vai cair. I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the... I love you. Nothing in the world can make me feel the way you do the... Nobody can see you. Is it you? I really like it. I love you. Eu quero que você caia! NÃO! Falta num! Falta num e eu caí Eu ia ganhar coroa Deixa eu ver se tem algum Como é que eu não fico que eu falo dá para ver como é que é Existe o enemy Look at you, not look at me I don't want something like this You not look at me I don't want something like this I love you win! I love you win! I love you win! I love you win! Eu amo você, eu amo você Aí, tá vendo? Show de luzes, show de luzes Ih, já vou sair, essa aqui eu não sei jogar não Deixa eu voltar pro normal aqui COEGEL Eu tava aqui curtindo show de luzes Deixa eu colocar a solo mesmo, que a solo é melhor um modo Que eu quase ganhei a outra Tá vendo? Deixa eu passar por aí . 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 e aí o 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 Catch me running on the g év go When it pull up, you know, we see shut down Gradam na n universo Man down got shut down Whip therapy with your previous Whip therapy with your 그래 It's black in this pink once and sound Down When it pull up, you know, we see shut down Gradam na n surfing time got shut down Keep watching me, shut it down O filho da mãe me prendeu aqui Blackpink in your area, the area being shut down with the shutdown O show de luzes continuou, to vendo, acabou Eu tirei o show de luzes por motivos óbvios de que eu já tava ficando meiozones aqui Pronto Era só pra passar a primeira fase, viu? Deixa eu ver a hora Abaixa um pouquinho, abaixei, abaixei Era só pra passar a primeira fase, por isso que eu aumentei Shut it down, Blackpink in your area Outra vida, né? Esse chinelo Porra, tem a chegada Esse aqui é o da lama? Espero que não, né? Se esse aqui for o da lama eu vou ficar muito bolado É o da lama Vou morrer, eu vou morrer Vou morrer pra lama Vou morrer pra lama Vou morrer pra lama Vou morrer pra lama Ai, 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 ai Ai, 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 meu Deus Meu Deus, meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Morri pra lama, morri pra lama Morri pra lama muito Morri Morri Meu Deus Não, 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 não Socorro Socorro Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro, socorro Ai, 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 ai Meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não calma que isso cara morri esse jogo tá me irritando eu vou jogar só mais uma só que o cara os caras me colocam a lama logo o negócio olha o final ali cara eu esqueci minha água no congelador vou pegar já volto galera mano na moral o canto do meu computador é completamente diferenciado do quarto deve tá até pegando o ventilador agora que tipo aqui tá extremamente quente tipo quarto tá fresquíssimo aí tu chega aqui tem uma atmosfera uma atmosfera quente tá ligado surreal aprende pain like eu acho que amanhã eu vou ter que gravar vídeo de decimes e eu não tenho tempo tem que gravar a loucura faz lá vídeo free fire por favor quem sabe é um não mas é um quem sabe um dia eu faço o que eu não vou aguentar a primeira partida que eu não aguento mais free fire já foi época e o falgar cara o falgar eu tenho que eu tô tentando aqui geral o máximo de conteúdo possível porque o falgar só é legal com os amigos e aí o outro não me deu um um papão não né obrigado E toma a porrada, toma a porrada, toma a porrada Pô, olha como é que os caras me... Olha, Falfaus Olha, Falfaus Vai mesmo Vai ter muito Fall Guys quase que teve, só que eu lembrei que a Fall Guys é jogo pra criança Essa aqui vai ser a última partida que eu vou jogar Que eu vou testar a última vez o Valorant São 8 horas Tem meia hora de live Mais meia hora com aquela, uma hora de live O vento do ventilador tá saindo Porque eu coloquei ele mais pra mim Porque não tem condições não Tá com muito calor Muito quente aqui Muito, muito, muito O cara consegue ser pior que eu jogando Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Perdeu Cara, com certeza o ventilador tá saindo Muito obrigado Ah, eu vou participar também no Free Fire Será? Vou sim, Matheus Eu te falei que eu ia, pô A live vai até a nove horas Oito e meia Vou tentar jogar uma partida de Vals Vals, Vals Ai, 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 ai 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 Mecânica do... Cara, o meu computador Ele está chorando Eu fiz duas lives Cancela o que? Ah, tá A minha mecânica Pô, não é possível Não é possível Cara, quem inventou isso aqui não tem Não tem Deus no coração não Tenho certeza Não, 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 não Como é que ali não tem checkpoint? Não, estou me estressando Live vizinho de Starfield Que isso, tem o teu PC roda? Queriam, pensei que rodar esse Starfield Quem quiser, ó O Pix está aí, ó Faz o Pix Quem sabe meu Pix O normal Quem sabe meu Pix Normal Só manda lá Que aí Não tira Porcentagem nenhuma De aplicativo Eu perdi Essa Merda Dá pra fazer Pix Não, estou Deve... É Que eu nem sei Se Deus quiser Amém Deixa eu sair desse jogo aqui Que já me irritou já Que isso, Lucas Pedindo Pix É claro Tem que pedir Pix Samuel Sábado está me mandando mensagem Ele está assistindo a live Daqui a pouco Cadu Que isso, aí desenrola o Brasil agora? Deixa eu... Primeiro eu tenho que ver Se vai funcionar, né? Porque o computador Eu abri o Valorant O computador falou Tu não vai jogar, não Esquece que tu não vai jogar o Valorant hoje Daqui a pouco vai completar um ano Ah, beleza Ué, o chat Tava aparecendo o chat agora, Matheus Deixa eu ver aqui Ó O chat fez igual eu no... Sumiu, fi Ó, quer ver? Se a live travar É o Valorant Olha isso Deixa eu fechar a Epic Games aqui Preparar tudo Ó Vou fechar o Spotify Porque pra escutar melhor no Valorant Um, dois, três e... Ó, 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 ó Ó como é que trava, ó Tá vindo Tá vindo Tá vindo a travação, ó A gente abre aqui o OBS pra ver Ó, ó, ó Eu vou jogar Valorant Vou jogar Valorant É jogo de tiro, Sato Tu vai gostar Deixa eu abrir aqui Tentar trocar Ó, abriu, abriu Valorant abriu Cadê? Valorant Vamos lá, salva Ó Será que foi? Tem grandes chances De dar M Isso aqui Grandes chances Tá aberto Vou trocar, hein Ó lá, ó Ó como é que vai Ó como é que a live vai embora agora, ó Ó, 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 ó Cadê? 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 Eu acho que eu troquei por errado também, né Eu sou... Eu sou... Alá, 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 alá Começou Começou a travar Agora vai Alá, ó Ó Ó Ó Ó como é que vai Eu esqueci de trocar o de jogo Agora acabou Acabou de vez Agora acabou A minha cara Vou colocar agora Tudo no mínimo Tá travando muito Meu Deus Ó lá, ó Ó, ó O Samuel falando que tá travando Baixar tudo Baixar tudo Baixar Abaixa Pronto Tem uma louça gigante pra lavar Não era pra eu estar jogando Vamos jogar uma partida Uma partidinha só Sem classificação Só de humildade Cadê tu? Na hora de sair Vai ser só eu lavando louça E vocês me esperando Cara, eu vou tomar banho nove horas A live vai acabar nove horas aqui Alô? Eu não vou abrir o discórdia não Tá, Matheus? Vou iniciar Não sei onde tá Tão ouvindo? Tão ouvindo? Sim É Por que que tá com Penalidade de filho? É porque eu não sei onde tá O botão pra falar No voz do jogo aqui Mas nem bem Tá no de cima do modo Ah Aqui tem o do grupo E o pra xingar o pessoal A noite Entende Como é que Isso aí Onde O que que a gente tá Qual o esquema da restrição de dez minutos? É eu? É você, meu amigo É você Ah, é porque eu caí numa partida Num dia que eu tava jogando Cagando com a aluna aqui O dia que meu PC desligou sozinho Mas eu voltei pro jogo Qual o esquema do boicote? Ah, esses dez minutos É que eu lavo aquela louça sinistra, tá? Tchau Riot Games Vai lá FPS foi embora e não quis voltar Olha o Samuel me zoando Abriu o Discord e morre mesmo O PC Ah, aqui é o U Galera, eu tô aceitando Quem tiver me assistindo aí Tô vendo que tem quatro pessoas Tô aceitando seguidores E também eu tô aceitando Aqui, ó Deixa eu ver se vai focar Tô vendo aqui na live Tô aceitando um mouse novo Quem quiser me dar um mouse Que tem um botãozinho de DPI aqui em cima E dois botãozinhos aqui E mais dois Eu tô aceitando, tá? Porque o meu mouse Ele Ele foi caro Foi trinta reais Pra um mouse desse foi caro Mas porque ele chegou no mesmo dia Que o mouse resolveu evaporar Aí Entendeu? Aí Quem quiser Eu até tenho outro mouse Bluetooth Mas não tem como jogar valor não Com o mouse Bluetooth Porque o tempo de resposta não é o mesmo Aí ele também não tem botão Como vocês podem ver aqui, ó Não tem Trinta reais é muito Sim Esse mouse vale 14 É por causa do frete Foi o frete Aqui, ó Tá vendo? Ele não tem botão Mas quem quiser me dar um mouse Tá aí O Samuel já investiu aqui, ó Com dois reais Com dois reais aqui na nossa live Que vai diretamente para nossos equipamentos Ó, tá vendo esse teclado? Ah, teclado RGB Burguês Que não sei o que Não Eu pedi emprestado para minha mãe Tá aqui já Já vai fazer seis meses O teclado aqui, ó Porque o teclado também Puff Evaporou Ah, eu tenho o teclado Bluetooth Teclado Bluetooth Que veio no conjunto decimal Teclado Bluetooth também Não tem como Como é que se diz? Não tem como É Jogar valor não Porque o tempo de resposta é diferente Deixa eu abrir aqui minha câmera Enquanto Jurava que era pouco No Eferran Não, tem mouse de dez reais De nove reais Esse aqui foi caro Porque eu Foi Né? Entendeu? Vou chegar no mesmo dia Aí Ó, o Samuel procurando o teclado Viu? É, Samuel Tá procurando o teclado O teclado tá aqui comigo Enfim Aí Ele tá aqui Tô tomando Bastante conta dele Pretendo trocar? Vou trocar Um dia Quem sabe Mas primeiro Eu tô focando aqui Nas outras peças Tipo um gabinete novo Meu gabinete aqui Ó Meu gabinete Ele é quase mais velho que eu É um gabinete de 2003 Tá aqui Firme e forte Da Lan House Como vai ser? Michelle vai vir pra cá E a gente vai junto Como vai ser? Cara, você que sabe Eu só vou acompanhar vocês Que eu tô sem dinheiro Dá no máximo Pra me comprar Uma cerveja Pra dividir entre nós Entendeu? Por motivos Que o cartão virou Aí dá pra usar Perguntei pra ela E ela não falou nada Eu não sei E cerveja Cerveja Não, então a gente 15 reais da cerveja Não, a gente vai Ah, tá Vou É 15 reais Eu ia de ônibus No Hillcard Na empresa, né Então Tem essa questão Aí de ônibus Essas coisas Porque A minha conta Agora tem Dois reais Menos Dentro da LivePix Minha conta deve estar com Poucos reais Eu tenho certeza Enfim Voltando aqui Pro negócio do PC Aí Meu monitor Tá dando ruim, né Tá com Um descolamento De LCD Como o meu primo falou Aí Eu tive que comprar Outro monitor Ah, mas você Tá falando que Tá sem jetor Por isso que eu Parcelei em 10 vezes O monitor É a vida Ah, eu tô Curtindo O patrão Quer usar o meu monitor Fé Até x Não, cara O monitor Ele tá funcionando Só tô sem o cabo Mesmo, entendeu Mas, enfim Eu já comprei O outro O outro Tá vindo aí Pô Aí Eu Esses dias O monitor Da Acer De 100 Hz 1 milissegundo Tava 600 reais Na Amazon Com frete grátis Aí eu comprei Vem a 844 Hz Pô, 844 ainda tá caro Tá Mil e pouco Por aí Vira e mexe Vem uns com 850 Mas aí é VA Não é IPS Eu comprei O Acer Speed De 1 milissegundo Da Blackproud Fim do ano Ó O Speed De 75 Hz Full HD 1 milissegundo Com Adaptive Sync Comprei por 600 Aí parcelei em 10 vezes 10 de 60 reais Não pesa Eu acho Ainda mais que Tá acabando as contas Do negócio do PC E acabando as contas Eu vou fazer o upgrade Agora também ainda Que tem placa de vídeo Que tô pagando Por isso que eu tô falando Que eu só tô vivendo Pra trabalhar Porque, né Quero trabalhar É 10 minutos 10 horas Falta 2 minutos Agora, Matheus Falta 2 minutos Relaxa Tudo tranquilo Deixa eu ver Ih, mané A minha transição Tá maneirinha Mike Preciso de um perfume Mike Mora muito longe Cara, se meu perfume Meu perfume Ainda tiver alguma coisa Também vou precisar Um pouquinho Ó 9 horas Eu termino a live Eu já vou tomar meu banho Tirar o pentelho Aqui Que tem aqui É bom também Por causa do vídeo Desse vídeo Que eu tenho Primeiro vídeo De The Sims Tá com isso aqui Cheio Nossa, ficou horrível Mas vou tirar aqui A véia espirrando Ficar arrumado Tomar Tomar não Comer uma comida Jantar, né E escovar os dentes Esse pelo de É, meu parceiro Quem disse que a gente vai 9 e meia Pra mim era 10 Ó Banho Segundo minhas fontes Meu banho 10 minutos Eu janto 5 Ah, mas aí Tem problema não Terminando aqui Terminando a partida Que eu vou jogar uma partidinha Só de Valorants Cheguei Eu também tenho Só que Não tenho curtidas Quando eu tenho Também Não falo nada É porque eu tenho Paciência Pra conversar Com ninguém Aí tá eu aqui Conversando Na live Pô, mas aí É porque aquilo Quando eu vejo Já passou Aí eu começar Quando eu vejo Amigo Já passou Que isso Já passou Duas semanas Três Às vezes um mês Aí eu simplesmente Né, falei Perdi o timing Aí é isso Vou pegar minha 6 Começou bem Tá melhor ainda agora Agora Vou tirar essa moral Ai, que delícia Caralho O cara Do nada Do nada Ai, carinha Ai, rapaziada Segue Meu amigo Ah, é Peraí Vou Vou colocar aqui o link Vou colocar o link Aqui Vou colocar o link Aqui Se você mandar Manda foto Manda foto da bunda Se pedir Não, não foi disso Que eu pedi Foto da bunda E da rola no privado Se seguir o amigo Que isso Ai, o family frame Na minha live Foi pro Já foi Já foi Já segue No Alifaz Também Só seguir lá Lucas Moraes MF Mira Torta PC trava todos Tá ligado né Mateus Minha mira É no pé Só Não consigo atingir A cabeça De ninguém Nesse jogo Puta Atinge Grila Mané Tão boicotando Meu rolinho Os caras desistiram Da gente Que tara Ai papai Ai Que delícia O verão Que isso Cara Que isso Ó o menino Aí Matheus Sega amigo Na tweet Aí Sega amigo Na tweet Aí Já tô seguindo Pô Cai com você No outro Que isso É isso Eita Ah Não Aí tá tranquilo Obrigado Você vai ver Só a travação Na minha live Mané Eu vou seguir Mané Calma Que tem bom Animo Que ninguém Joga de Moço Opa Valeu Pelo Follow Jun Geek Ai gente Valeu Pelo Follow Mano Sou eu Eu sou John Olha aí O nome Olha o nome Da live Eu vi aqui Eu vi aqui Ele é lerdo 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 Quem dera Mentira Não ele é lerdo Não ele é lerdo Mesmo Tô te vendo Tá Mateus Só arrombado O que foi O que foi Que aí Fala merda É tudo culpa da Twitch Se o cara não for Falando Desafiado Ô mano Não tô conseguindo Escrever no seu chat Aí eu faço o que Dá pra mandar donate Aí é foda Aí foi triste Aí foi triste Mano A estratégia é o seguinte A gente vai entrar aqui pelo meio Aí vai virar pra direita Mano eu tenho que configurar essa merda toda dessa Twitch Peraí 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 Tá falando de um jogo A gente tá falando da nossa noite passada Peraí Tá falando de um jogo Da nossa noite passada Tá Tá E se eu já Tá lagando a Merda toda Vem lá Vem lá Vou só confirmar A escola confirmando Ih Fudeu Vai, corre Canto Opa Valeu pelo follow Valeu, Emanuel 87 na JET Valeu, Reina, pelo follow Emanuel, o melhor Sai da minha frente Só você, só você Vai ter, Reina, deve ser a costa Reina, o Reina Ah, cego O povo é cego Reina, subindo Reina, ladinho Aqui 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 Baixando toxinas Esqueça tudo É o Mateus Miratorta Tomou Eu tô vendo isso mesmo, caralho O que é, o que é que tu joga essa emira? O maluco, joga essa emira Oi Oi Lucas Ô, o chat não aparece na minha live O chat não existe na minha live Mano, eu mandei no chat geral, pode? Eita Cara, você é burro Vão ter lá nós Eu não sabia, mano Relaxa, relaxa Vem aí o Ghost E vem aí o Ghost Errei a parede, galera Tipo, às vezes não Já mandei no geral sem querer E corta tudo tranquilo Travou Foi tudo agora Tomando a visão Cortando a visão Cortando a visão Nossa Vai lá Lá Tá impossível de jogar em live, na moral. Tá acabando com o computador. Eu sei o que precisa ser feito. Tá memorindo essa bomba velha aí também. Peraí, quem é que tá em live? É o Balzinho Fight ou o Palhaço Bêbado? Balzinho Fight. Se quiser seguir o Palhaço Bêbado também, não tem problema não. O Xarope tá vendo a live, velho. O Xarope tá vendo a live lá do... Mentira, mentira. Ele mandou aí, tá no chato. Mentira. Vamos tomar tudo deles. Vai deixar ela, porque o que assiste ela vai... Vai tomar esse pão, velho. Caralho. O que eu fiz, mano? O que eu fiz? Preconselho. Eu não dou um negócio no geral. Relaxa, a live tá lagando. Like no chão, B. Tá tranquilo. É normal game. Caralho, tá muito ruim. O último jogador de resíduo na Raze Cara, que isso Resta um inimigo Sem carga Tirei a pré-visualização Olha o Samuel mandou Olha o palavrão Foi mal, tá? É que não deu Tirei a pré-visualização pra ver se vai agora Tá correndo igual um HZ Ficou com a Spike Corre, não Não valeu tempo, não Corre pro fome Resta um dez segundos Acho que agora para de travar Ai, ai, ai Meu Deus do céu Mentira, mentira Esse jogo é muito louco Não, mentira Mano, o cara está usando a minha caminha O cara está usando a minha caminha É, ué, né? Eu também disse a mesma coisa Ué Só que a minha é vermelha Todo mundo achou Todos achamos Todos achamos enganados Ué, mas isso não é coisa de mulher? É É pra quem quiser, cara Pensa comigo Você é meu A maquiagem é melhor pra quem quiser É pra quem tem dinheiro Levantou o pacotinho aí Pra passar pro B Vai, 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 vai Vai que tá acabando Vai que tá acabando Vai que tá acabando Vai que tá acabando Vai pra esquerda Vai acabar agora Vai acabar Planta aí, pode Planta ali, planta ali, planta ali Calma aqui Cortando a visão Parasita Outro Pronto Alvo localizado no B Alvo localizado no B Oponente morto Errei a porra toda Se morrer dá bom Vai ser sem batida Só você Mano, o que significa o Clutch? Ai, Viper Que mania de brincar com a comida Clutch Foda Vem lá que eles não vão esperar Vem lá que eles não vão esperar Clutch significa Clutch Deixa a peita o que tá vendo Vai, vem lá Vai no B nessa tua Vem, vem peitar aqui, otário Isso é bom mesmo Tá, Moel Não dá pra colocar o FPS em 90 Porque o meu computador é só 60 Senão trava tudo Não viu, hein? Alvo localizado no B Planta a Spike Planta a Spike E você aí, galera? E você aí, galera? Jet Calcelle ou Jet Calcelle? Mano, eu tô com isso também Ai, tô travando Tô travado, travado Tô travado Vem todo mundo banho Inimigo devastado Vem no lugar Levantar dentro da ladinha lá, o Rei Vem a minha Morri lá A porta Ai, 9 de FPS Abre a cara aí E aí É isso aí É isso aí Essa é feia Pega a minha Que é mais bonita Porque morrer dá o bumbum, hein? Ah, é feio, hein? Tomando a visão Por isso que a Renia se mata toda hora aí Ela vai se matar agora Você sempre Ninguém pode afundir Ai, 9 de FPS Abre a cara aí, Renia Vai, abre a cara aí Vai, abre a cara aí Abre a cara aí, Renia Vai, Renia Vai, Renia Vai, Renia Pera aí, Renia Passa correndo pro portal Vai, Kiza Ai Marinho, Q Deixa eu jogar, mano Que é isso, Renia? Você tá estressado, amigão? Mano, esse cara fica falando aí Tem esse VDDDDD Desenho John aí, ó Tem também Amigo, eu falei pra você abrir a cara Por causa do negócio da bunda Deixa eu ser idiota Não, não Caiu Não, deixa eu ver agora Que o morto não fala Que é isso, morto não fala? Amigo, eu falei de piada Vai ser muito idiota Morto não falar Morto não... Ouviu o que que ele falou? E morto não fala Não tem direito nenhum De falar que alguém pode ou não fazer Travou Tá bom, mano X1 ninguém vem X1 do Valorant Tô Travou Travou Ué Mano Ai, vou ter que formatar essa merda desse computador Ai, Ed, o que que você não passou? Cara, que jogo lixo GG Riot Games Faça um jogo melhor imediatamente Me receba, caraca Filha da puta Pode doer Pode doer Pode doer Eles vão beber Caralho Caralho, Lucas caiu mano Vai que fudinha Caiu essa rota Lá vai